E aí, olha aí, vê se pousou mesmo, olha no mapa. Tem um relê aqui, estratégico 2, tem um relê. Tem que ir lá matar? Ele tava limpo? É, ali onde ele tá provavelmente é novo. Tem que ir lá. Depois pega a Espanhol Solar aqui, Marcel. Tem que ir lá. Tá, eu vou pegar, peraí, deixa eu só... Onde você puxou ele? Aqui onde eu tô. Vou encaixar o Arp de novo, porque eu joguei todos os meus na... Eita, posso escolher onde eu vou parar? Não, é só dar join. Não muda errado, não. Não faça isso, tá? Eu, universo? Não entendi a pergunta, mano. Então escolha o lugar, tá? Só de continuar, tá, Leman? Mike, tem que colocar as espeiras lá, Mike, pra carregar as baterias. Só dar join. É, só dar join mesmo. Dá join, vai avançando, dá join até conectar. Ele pede site destination. Aí se dá, aceita ali o que ele tá sugerindo e avance. Não mude a localização. Mudou a saída das baterias, pô. As baterias tão saindo pro lugar errado. Tá saindo no lugar onde deveria... Nossa, merda, mano. Tá acontecendo que tá mudando sozinho esse bagulho. Foi no outro planeta, Gabriel? Eu posso ir lá. Você vai junto? É um planeta chamado Vila Velha. Tá configurando algumas coisas. Foi só carregar. Ah, elas já tão configuradas. É só... Não, não tão. Elas não têm o Arp. Aí... Só tem que botar o Arp nelas. É, por isso que não tá... Eu tô indo pra lá, mano. Tem bateria carregada. Só que... Falta esteira aqui pra... Ah, tô indo aí. Quase esteira. Eu tava botando pra ir dar um celular. Tem que dar... Dois downgrades, né? Que bom. Ficar lá no planeta sozinho. Tá vazio tudo aí? Ainda dá downgrade, eu já começo a fazer. Ficar lá no celular. Eu imagino que, como tá reclamando que tá sem recurso nenhum, vocês já foram embora daqui a muito tempo. Ah, você deve falar no inimigo. Ah, alguém tem que te buscar. Quebraram ele. Não, tá lá no... Hum, meu Deus, eu fiz merda. Cara, mas... É, já quebraram ele. Ah, mas aqui não tava dando alcance em tudo, ó. Aqui é bom que já ganhou mais uma mina. Mike, vem cá, Mike. Por favor. Eu tô do teu lado. Ah, tá. Beleza, Thiago. Nem precisa vir. Ah, é porque não tem... Não tem aqui, ó. Não tem gerador aqui, ó. Eu tô aqui, já. Cara, aqui tá formando uma energia bacana, velho. Dá pra carregar bateria nesse planeta aqui, viu? Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde eu tô, ó. Tá faltando um gerador. Ah, eu tenho no inventário. Deixa eu ir aí onde você tá. Aqui tem mais ou menos umas 300. Se eu não carregar. Aqui resolveu, vamos voltar. Aqui não tem ferro? Não. Não tem ferro. O sistema inteiro tá sem ferro, já. Deve ter 200. O sistema tá sem ferro? É, deve ter 200 ou 100 já no sistema. Tem 2 milhões aqui, mano. E nesse sistema? Nesse sistema aqui tem 2 milhões de ferro. Não, pra mim não tem. 20 minas não mineraram, olha. Tô todo louco, então. Ah, não. Verdade. 2 mil... Clica na estrela, velho. Não, verdade. 2 milhões. Mas quando o Marcelo clicou... Ó, aqui em estratégico 3 tem 900 mil. Não era melhor ir lá limpar? Eu acho que é de 5. Eu acho que o Marcelo... Ele olhou ontem. Cara, por que que não tem mineração aqui? Mas olha o mapa aí. Eu acho que já não tem mais veio. Eu acho que é de 5. Eles estão em qual sistema, afinal? Eu vou lá em estratégia... Ô, Thiago, tem... Disponibiliza a bateria. Num lugar... Bateria vazia. Num lugar onde tem a... Bom, eu vou ir aí. Eu vou ir aí que tem que construir a recarga. Eu vou arrumando as coisas aqui com isso. Tem que construir a recarga. Vai... Vai ir metendo bronca aí, Mike. O... O Thiago botou pra fazer lá geotérmico, né? Aqui tem... Não, não botei não. Já foi. O que tinha, já foi. Ó, só não tá puxando, tá? Já tem ferro disponível. Então tá travado porque alguém tá carregando. Já travou a esteira aqui, ó. Ô, Marcelo, você que tem energia sobrando aí, Rod, não quer ir lá buscar o alemão? Não tem como, pô. Eu só tenho 7. Eu não tenho como buscar aí porque eu não tenho Rod nem pra mim. Eu só consigo voltar pro sistema aí agora. Eu só consigo voltar pro sistema agora. Poderia usar baterias, mas... É... Ela é pra vir com Warp no inventário já? Não. Não. Vem pelado, meu. Eu vou passar a faca aqui em Estratégico 3, nas minas que não tem nada mais, pra pelo menos recuperar as esteira. Ô, Gabriel. 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 Qual dos dois? Balardinho. O outro é Ketchup. Já tem ferro disponível pra ser puxado. Só não tá puxando. Eu tô em Estratégico 3. Beleza, não posso mexer nisso agora. Mas assim que eu pegar as esteiras aqui, é que lá não tem esteira, entendeu? Eu tô pegando as esteiras aqui de Estratégico 3, das mineradoras que já deu o deploy. É que a torre de lá tinha que tá com Warp, mano. Lá tá produzindo Warp, ô Miyako. Coloquei manual aqui, mas... Mas lá não tem... Mas as torres já não tá no esquema? Pra receber? Ô, Mike, você colocou quantas torres aqui nesse planeta? Tô, eu tô na segunda, por enquanto. Não, aqui é o problema não é energia, não. O problema é... É que lá a torre tem que tá com Warp já. É, eu tô botando não tem Warp. Porque lá tem produção de Warp, entendeu? Aqui não tem. Já tem que botar uma pedida de Warp, então. Já morreu. Renasce aí ou renasce aqui? Não, você renasce aí. Renasce aí, mas se tu clicar em Reassemble, tu renasce aí onde você morreu. Você tem que clicar em Rebuild, tu vai nascer no mundo inicial. Eu vou voltar lá, que eu vou montar agora a base pra puxar as baterias. Ô, Mike, a torre que pede Warp pra um planeta, ela é sozinha e isolada a 1%. Ela não pode estar junto de outras torres, não pode ter outro recurso junto. Ela só pede Warp pro planeta e distribui pras outras torres que estão no planeta. Senão você não consegue fazer o sistema. Tem que botar naquela... Entendeu, né? Sim, tem que botar na da munição, então. Tem que botar numa torre separada a 1%. Vou deixar a de munição como 1%. E aí as outras torres do planeta pedem, fazem demanda local de Warp. O mínimo possível também. O Warp na torre, ele só habilitou realmente porque não fez aquela pesquisa, Marcelo? Sim, voltei, voltei, voltei. Sim, tem que ter visão do planeta pra gente poder usar. Que bosta, hein? É, e o planeta tem que estar ao alcance da pesquisa. Então não tem mais como fazer o que fazia antigamente. Quero explorar um lugar muito longe pra poder já pegar os recursos fodros. Passando por todas as naves logísticas. Tô vendo o negócio de vela passando aqui do lado do planeta. Tanto a torre que envia, quanto a torre que pede o recurso tem que ter o Warp. Só que normalmente o Warp é produzido em um lugar só e é distribuído por uma torre. Eu, pelo menos, faço assim. Uma torre no planeta distribui o Warp pra todas as outras. Exato, assim que eu faço também. Eu também faço... Passar no meio da Raive? Nossa, cara. Eu vou pegar bastante esteira aqui no outro planeta. Cara, usando esteira azul pra mineração é meio embaçado. Não, mas olha aí que tem muito lugar que já dá pra tirar. Já termina a morte. Não, eu tô tirando tudo, mano. É tudo vazio o ferro. Realmente era The Sink, Thiago. Era The Sink? Cheguei aqui e tá com 20 mil. Eu fui passar... Eu fui passar de Warp no meio da Raive, mano. Fui deletado. Não dá, não dá. Você nem respira. Pô, elas atacam você em Warp? Em Warp, é. Você nem respira. Caramba, velho. É pior que agora tem um... Nossa, caí no Vortex. Socorro. Agora já era. Quero ver tu sair daí, Marcelo. Olha a minha tela, Gabriel. Tanto de bicho lá atrás do Marcelo. Me respeita, rapaz. Jogo isso aqui e jogo Dyson. Pronto, voltei. Caramba. O painel solar aqui tá com a carga de 119%. Olha que esses painéis aqui tão bem posicionados e eu vou ter que tirar eles pra receber as bateria. O Mike ocupou a porcaria do lugar onde a gente é o Mike. Obrigado. Ah, pode apagar outras coisas. É, então, mas... É que tá, né? Poderia apagar. Todo mundo no chat aí. Obrigado, Mike. Olha os caras. Todo mundo no chat digitando aí. Obrigado, Mike. Obrigado, Mike. Me falaram que o meio do planeta tem que estar livre. O resto, podia fazer o que quiser. Vamos ver quanto de Warp tem aqui disponível. Tá, beleza. Tem uma boa produção de Warp aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte agora, ó. É uma torre só pra distribuir o Warp. Peraí, deixa eu só ver como é que vai ficar aqui. Olha lá, Mike. A galera te agradecendo lá no chat, ó. É isso aí que é o novo? Obrigado, Mike. Obrigado, Mike. Mike, você tá ligado? Você já tem até apelido, né? Mike baguncinha. Olha os caras... Aí sim. Os caras já meteram até um apelido no Mike já. Olha qual o tamanho da BP. A base é no 2 ou no 1? No 1. No 1 não é o que o Marcelo tá? Então, é aqui. Ah, o Marcelo voltou. Traz os dronezinhos. Tô sem drone aqui. Ah, não. Tô com um monte de drone aqui. O cara meteu vela sem ter o foguete. Tava testando. Liberador. Ele comeu um recurso também, mano. Ele tem manhã da quebrada. Cara, eu trouxe... Eu trouxe 3 mil esteiras lá do outro planeta, velho. O problema é o Pile Sorter. O Pile Sorter a gente não tá conseguindo reconstruir ele. Não, mas eu acho que ele tá só... Ele tá só... Ele usa o motor azul. Não, tem... Tá faltando. A maioria deles tá... Já começaram a fazer a estrela no Estratégio. Eu tô com 60 desse Pile. Eu ponho pra vocês pedirem na torre? Para. Pile Sorter? Na torre pedi aqui, mano. Não sei nem que torre, mano. O sistema todo. Mas o importante é só os principais. Não precisa fazer tudo agora. Tem que fazer os principais e voltar a funcionar. Os principais e voltar a funcionar o mercado. Ó, tinha pouca... O mercado já tá funcionando. Só chegar o ferro. Tinha pouca. Já tá chegando. A indústria química. Sim, o mercado tá fazendo Pile em Sorte. Então, tem que fazer todo o mercado funcionando. Não é só o pré-aço, né? Essa merda aqui eu não consegui trocar. É o motor. O motor azul tá faltando. É, o motor azul que é o esquema dele. Tem. Tem. Eu vou botar todas as torrequinhas em prioridade 2 aqui na mão. A prioridade não, o grupo 2 nas prioridade. Tem os grupos 2 aí também. Então, os buffers muito grandes nessas torres, mano. A gente quer botar mil de buffers só, acho que tá bom. Pra ele ir dividindo melhor. Tem um estratégico 5? Tem outro sistema solar. Ah, então é nessa torre aqui que tinha que ter o arpe. Deixa eu colocar alguns aqui. Ela vai lá no outro sistema de vocês e bussa. O Marcel tá capinando aqui. Tem um lote limpão aqui. Tem. São duas torres que tem que pôr aí. Que é a fabricação básica do ferro pras placas. E a fabricação do ferro pra os anéis. Essas duas tem que tá certinho. Olha, eu botei o arpe aqui e começou a pular tudo já. O ferro indo buscar aí onde você tá, provavelmente. Era isso mesmo que você queria fazer? Nossa, não tem. Já botei o pai sorte aí pra... Tu pode buscar em qualquer torre, né? Pode botar uma torre e buscar ele. Tem que tentar arrumar... Botei 60, tem que usar isso pra arrumar a fabricação do motor. Bota uma torre planetária. Pedindo warp pra essa aqui. Aí eu ligo as esteiras com o warp. Não vai pegar aquele ali que é o da torre. Esse aqui não tá pegando por quê? Tá, já encontrei. Aquele da torre ali, infelizmente, não vai ter mesmo. E esse aqui também não vai... Fazer emprestamento. Eu sei que o chat me ama. Se eu fosse eu não teria graças, sabe? Nossa, tá. Um vai se ver a desgraça dos outros. Com certeza, olha. Olha que sem graça. A felicidade do pessoal. Tipo assim, ó. Só a gente séria jogando. Tipo assim, imagina um monte de alemão jogando assim, ó. Sem graça. Maravilha, pai. Maravilha. Eu ia falar uma piada agora. Só fala sério. Fica selado, então fica quieto. Fala que tem que tolerar as pessoas, entendeu? Imagina. Alemão? Eu sabia que o alemão fazia outras coisas. A gente tá falando dos mesmos alemão. Cuidado que tem um alemão aí, hein? Tá aí. Mas é dele mesmo que eu tô zoando, cara aí. Primeiramente, ele era austríaco. Nem alemão ele era. Não, a gente tá falando dos alemães. Segundamente... Não mancha a reputação dos alemães, né, Gabriel? Eu sou de descendência suíça, tá? Nossa! Aí sim, hein, meu céu? Ô, Gabriel, você tem esteira 3 aí, da limpa que você tá fazendo? Eu tenho 2 e 3K de esteira. Pô, atrás daí, mano. Urgente. Eu tava usando pra reparar o planeta aqui, né? Você tá onde? Aqui no Estratégico 1, pra fazer a pedida das baterias e começar a descarregar. Pra começar o ciclo de carga e descarga. Estratégico 1. Ué, mas eu tô em Estratégico 1. Não faz Estratégico 1. Você tá, é no pólo. É no pólo. O céu está no pólo. A gente também ia faltar pra produzir bateria e... É, resolvendo isso aqui, Gabriel, a gente tira a sua coleira, Gabriel, e você pode construir o Mercadinho. Ah, legal. Tem que ser o Mercadinho de Game, não esquece. Não, tem que ser o Mercadinho de Torre já, né? É, o Mercadinho de Torre. Tá liberado, finalizando isso aqui, tá liberado. Pode destruir tudo que eu fiz aí e pegar aquele lugar pra ti. A gente tira a sua coleira. De novo? Eu tenho as BPzinhas dos Mercadinhos, tudo no esqueminha. Não, por isso mesmo. Já paga aquelas porquerias que eu fiz e foi uma BPzinha. Tá montar aqui, porque já tá montando aqui. Quase BPzinha falhada aqui. Tá faltando... Não, não, Gabriel. É que aqui eu tive que construir e não dá pra construir, entendeu? Eu só não tenho esse negócio de carregar bateria. O que diabo aconteceu com essa esteira aqui, mano? O Gabriel já colocou as esteiras só. Tá dando uns lag aqui. Você fez a esteira aqui, Gabriel? Eu fiz, fiz a esteira. Tô vendo. Ficou boa? Top. Ficou boa? Ficou boa? Não dá nem pra perceber, pô. Não ficou torta, não. Tá boa. Oxi. Lá que é que você exigente, pô. Cara, exigente. Você tá com o D5, Marcelo. Só pode ser eu mesmo. Só pode ser com o D5. O servidor tá com o D5, meu exato. Você que tá com o D5 aí. Nossa, então o D5 tá quebrado dentro do meio do caminho. Cara, mas ela tá funcionando, será? Porque aqui pra mim tá perfeita. Pra mim também tá perfeito. Tem... Eu só não tenho esse negócio de carregar a bateria. Não, mas tá tudo construído já. O que que dá pra fazer? Ih, tá tudo bem que tá com o D5. Deixa eu dar uma relogada aqui, porque ele não tá nem construindo. Oi? Tá tudo certo aí? Ficou quieto. Ficou quieto. Ficou quieto. Ficou quieto. Tô preocupado. Tô preocupado. Tatei um... Tatei um seio aqui que tava atrapalhando. Já sei onde eu vou roubar a esteira. Tatei um plano já pra lá dentro. Já achei onde eu vou roubar a esteira. Eu acho que o alemão tá com o meu nick, mano. Por causa do core. Entra aí nas opções aí, alemão. Multiplayer. E troca o seu nome e depois reloga. Deixa eu ver o jogo. Tem dois balardinhos no servidor. É, né? O maior sonho do alemão. Oi, ia. Chega deu erro. Eu não vi que tá pra colocar o nome? Como é que troca? Ih, deu erro bravo, hein? É, que coração de erro aqui. O que que crachou aí? Crachou, crachou. Reloga aí, Tiago. Eu tô longe, eu tô longe da porcaria. É um erro aí que tá zoando tudo, hein? Alguém, alguém no reload aí e deu ruim. Cara, eu deletei uma esteira ali e deu esse erro aí. Parou. O erro parou. Parou. É que a esteira não existia quando você deletou. Toda vez que o Gabriel entra, o erro acontece. É, essa esteira é uma torta aqui, ó. Eu tô tentando deletar ela. Eu deletei ela agora. Conseguiu tirar? Consegui, mas eu tô com um erro espalmado na minha tela. É, na minha também. Não vai parar não, pelo visto. Eu acho que é melhor dar um save aí no Homem Novo e relogar. Vou conectar, então? Parou. Deixa eu ver se quando o Gabriel entrar vai dar o erro. Já você, Gabriel. Vou iniciar meu jogo aqui, então. Eu não sei muito o que faz. E agora o alemão. Vou dar um save. Eu tô conectado de boa aqui. Não, é, você tá de boa, mas eu não. Porra, o servidor não tá de befada. É, exatamente. É, salva, salva e... É, acho que era melhor você dar uma reiniciada. Iniciar o jogo é melhor, será? Derrubar o mesmo com a fora da partida? Não, é só o alemão. Derrubaram. Não, mas é presta e volta. Eu tive que fechar todo o jogo e voltar. Ficou com um erro espalmado no meu... Nem fechar. É, eu fechei o jogo completamente pra ele abrir o console de novo. Pra ele zerar o console. Eu acho que era o Mike. Não é mesmo? Era o Mike. Marcelo, por que quando o mod dá bug, o jogo não cracha de fechar? É por causa da maneira como foi feito o sistema de mod no jogo. Não é igual no One, que dá um erro e cracha e para. É como se for só o mod parasse de fechar. É, mas é até melhor que tu consegue saber qual o problema. Nos outros, ligamos pra quem quer brincar. Desculpa, quem quer brincar de desenvolver mod, isso é uma maravilha. Que tu consegue debugar na hora. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Deu algum erro brabo, vai ter que dar um rollback aí. Peraí, mano. É as esteiras. Pode voltar até as esteiras. É as esteiras. É o Balardinho que fez cacaca. Cara, eu deletei. Eu só deletei aquela esteira bugada lá. Tá torta. Ela não existia, Balardinho. Tu deletou um move point. Pode ser. Ela só existia pra ti. Tenta entrar aí pra ver agora. Ela tá aqui ainda, a esteira. A esteira tá aqui. Peraí, vou tirar só pra ver. Não entra ninguém. É ela mesmo. Deixa ela bugada aí. Ela mesmo. É a esteira que o Gabriel construiu. Cagou tudo. Deixa eu tentar dar mais um rollback aqui. Caralho. Cinco minutos antes disso. É isso mesmo. Tá ótimo. É usar um save game. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Foi logo antes de eu colar BP aqui. Deixa eu ver. É, foi mesmo. O Tenso distribuiu. Distribuiu. Valeu, Tenso. Obrigado, mano. Mas, galera. Desce o Tenso aí, pô. O cara distribuiu membro pra vocês tudo aí? Bravo, vocês estão me ouvindo? Tá. O Tenso? O Tenso liberou aí geral. Lá ele. Pega o membro do Tenso. Pega o membro do Tenso aí. Pega o membro dele. Pega o membro dele. Todo mundo enche a mão do membro aí. Se o cara não quisesse que a galera pegasse o membro dele, ele liberava o membro. Vai estar dando erro de versão pra mim. Como? É porque eu ia tentando. Enquanto tem gente entrando... Ah, fecha o jogo e abre de novo. Depois de todo mundo... Já fechei e abre de novo. Depois de todo mundo entrar, me avisa aí que é... Que aí eu colo a BP. Ah, eu já reloguei. Deixa eu ir buscar a zisteira agora antes de colar. Que eu sei onde tem. Que blasfêmia falando pra fazer reciclagem, Baladio. Que coisa feia. Tu entrou? Tu entrou? Sim, eu tô lá. O meu jogo tá abrindo ainda, mas pode colar o blueprint. Talvez eu... Eu vim resolver. Eu, né? Ah, eu tô com esteja. Eu tô igual o cadeirante lá do Todo Mundo em Pânico. Tu não. Lembra do cadeirante do Todo Mundo em Pânico? Deixa que eu me viro. Deixa que eu me viro. Preciso de ajuda. Pro motor azul tá faltando... O motor verde tá faltando... Mas não, tem mil e muduada de motor verde. Tá, mas tá tudo numa única torre, num lugar que não precisa. E os buffers tão altos. A ideia é deixar só... Não, no máximo que dá pra botar uns mil seria na proteção do motor azul. Pra ter um buffer pra ela mesmo. Não tem uma coisa errada que tem alguma... Mas não foi uma torre que o Mike configurou pra ser... Pra ser pro Mike, sempre pro Mike. Pra ser especifica. Não, aquela que eu falei pra você configurar pra ser... Específica. Não, eu só botei um. É alto. Não, mas a ferro não tem, tem nenhuma ferro no grupo 1. Todas de ferro tá no grupo 2. Olha aqui a minha tela. Ah, tá, sim. Essa é pro Deutério. Viu? Já tá com coisa. Depois do Deutério. Falei que foi o Mike? Mas a que tava com o buffer grande era pra produção de motor azul. E mais uma vez, foi culpa do Mike. Tudo bem que dessa vez foi por um bom motivo. Mas foi ele o culpado. As que eu aumentei o buffer foram produção de motor verde, produção de motor normal, produção de motor azul e produção de Deutério. É isso mesmo. Certinho. Que são todos que estão no grupo 1. Então, se tem recurso nela, tá certo o tempo. É que não tá construindo. E tu não tá streamando nenhuma de vocês que estão streamando a tela aí, ó. Olha lá, mostra o que vocês estão fazendo. Eu confio em vocês. Fazer cacacozinho que fui eu. Ué, eu não tô? Ah, a gente fechou o jogo, né? Torter ali que não tá deixando. Maldito! Vai aqui, ó. Eu acho que a prioridade... É que daí, você vai encher o buffer da prioridade primeiro. Um outro. É que tá vendo? Tem 1.600... 1.600... 1.600... 1.600 motores verdes aqui, e não tem nenhum vindo pra torre de fazer motor azul. Um outro. Um outro. Tem mil... Um outro. Tem 10... Um outro. Tem 1 milhão... Não, peraí. Calma aí, não. Ok. Um outro. vai lá em nave tem nave pronta aí de entrega aí ó virou membro de novo obrigado a seja bem-vindo mais uma vez e nunca deixou de ser mas obrigado obrigado para salvar o coleguinho assim que eu finalizar o sistema de recarga de bateria que eu vou te buscar planeta que já foi dominado de novo pela Dark Frog Gabriel é só ia pedir para você não construir esteira nenhuma eu só tô passando por cima só só fica olhando só deixa deixa os drones trabalhar deixa os drones trabalhar deixa os meninos põe nave de entrega aí no na torre Gabriel começou a voltar os motores já tá vindo bateria hein já tá vindo bateria eu coloquei já já tô indo buscar já a bateria só que não é 500 não tá errado esse número aí tá mostrando errado né é bem menos que ele tá com acho que o valor total que cabe na nave isso mas quando ele pegou lá lá ele vai falar aí rapaz não era 500 não me enganaram preencheram a nota fiscal errada isso dá um bo mas tem 24 horas para cancelar não tem tem 24 horas para cancelar mas pegar a nota errada meu amigo é GG o caminhoneiro tiver na porta do negócio lá ver que a nota tá errada é GG a nota errada é GG ó meu aqui na empresa falaram para mim ó meu faz uma pré-agenamento para as notas aqui ó que tem empresa que só pode mandar nota quando o caminhão chega vai dar tanto bem ó que vão mandar botar as informações erradas tipo ah vai vir 10 mil volumes e quando chegar aqui vai ter 20 mil aqui ó obrigado Gabriel por ter desconstruído a esteira que eu tava fazendo aqui a que eu tava construindo junto aí eu apaguei aquela que eu fiz acabamos de falar Gabriel não faz nenhuma esteira para nós quebra sair e o bichão meteu-lhe uma esteira no meio falou é aqui deixa comigo bateu no peito ó viado não não coloca a carga máxima no 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 vessel porque não tem a carga máxima não nunca vai sair daqui aparecendo o mic pô uma canelada atrás da outra não tá vindo mais ferro lá ele então tem que botar o arp nas torres de ferro eu tava fazendo é tem que eu botei calma 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 aonde está fabricando o arp aqui no nosso planeta ver aqui ó tem que fazer uma torre e entregue o arp para todas as torres que tem pedido de arp entendeu o que é um por cento ela vai carregar ela vai carregar só um pouquinho de arp para cada torre o meu Deus do céu olha essa esteira preocupado na hora que desconstruir essa esteira se vai bugar ela deu um nó aqui ó já tá fabricando já de novo arp e da onde que tá vindo ferro e eu tô e conferência essa esteira aqui eu vou deixar ela só em storage para ela parar de trazer para cá isso aqui local supply local supply horas e o supply também tanto faz quanto de de carga que cabe na na vizinha tá só olhando na descrição aí do local eu acho que eu acho que a energia não já tô fazendo Gabriel já tô fazendo energia ela ela precisa carregar as naves para poder ela precisa carregar as naves para poder olha aí até ficou até laranja negócio lá ó e aí todo satélite botando um por um de novo para agora que o negócio ficou azul aqui as naves foi lá o povo 10 naves de uma vez chegou as bateria pô aí é planeta ficou azul do nada bom só o somente chegou as bateria de uma vez aqui que vai acontecer agora bateria tão descarregando estão entrando aqui agora no sistema e essa torre que tá aí ela vai fazer a pedida de bateria então tem que fazer mais baterias deixa eu ver se tá produzindo lá ela demanda local de bateria e remote supply tá certo agora deixa eu ver onde é que tá onde é que tá o Mike onde é que tá a produção de bateria aqui no mercadinho achei não achei tá por aí mesmo achei achei pode também não pode ser mano que zona também apagar e usar bp dele no lugar tá eu acho que a gente não precisa mais gastar rod de deutério para produzir energia e inclusive aproveita e desabilita a torre lá hoje deixa um banho deixa bem pequeno banho o acumulador ele tá descarregando outro três tá mas deixa assim por enquanto deixa estabilizar de novo a parte das nossas baterias tem que estabilizar o ferro lá ele é quase um ferro né bateria era cá é todos estou aqui tão full ou filha da mãe não é essa daqui não tá faltando energia quando a marcelo botou energia aqui as nave partiu tudo é porque sem energia as nave não funciona não carrega eles elas estavam carregando uma de cada vez por isso que eu tava saindo que a energia chegou foi todas elas de uma vez e agora vai voltar e monta lá no outro mundo aí tá aí ó pingolou a bateria tá voltando para lá para carregar de novo ó não tem um minério nem só quisesse tentar fazer o arco eu ia conseguir mas não tinha para a regar minha energia aqui agora e eu consigo aí tem eu várias árvores e e nós não e oito bases do da e eu tô literalmente estão todas juntas eu tô literalmente do outro lado do mar para não ficar entediado tocar pegando o resto das árvores que das poucas árvores que sobreviveram o negócio nem tá tirando vela não é melhor parar ele não só não pode deixar porque a gente vai fazer agora o negócio de pegar a energia do problema não espera a gente já tem um aqui inclusive vamos ver como é que tá a carga dele ele chegou a 100% ele tava produzindo 15 megawatts é só colocar mais desse aqui agora tem um monte aí o rei receiver e o mais que você tá onde está no no planeta de lava e eu acho que eu vi uma produção desse treco aí aqui ó ele aqui ó tem receio ver aí não não Thiago a não esse aqui é em energia exchange não é isso aí deixa aí que é o de carregar bateria que a gente vai usar ele em outros planetas já tá pedindo mais bateria já já tá vindo mais tá gastando muito arp talvez 10 por cento aqui seja legal e 10 por cento acho que fica um número bacana para a gente poder trabalhar ele não vai gastar muito ar quem foi buscar o alemão eu tô indo lá tem o arp tem energia para levar para ele eu tenho 20 horas e dá para pegar mais aqui a torre já tem bastante ó dá para pegar e aí eu tenho uma torre aqui ainda tá sem aquela pesquisa de ver os mundos dos outros temas tá sem e ela é pesquisa verde a primeira já pegou né sim até seis anos eu vejo as na vizinha vejo vocês não vejo os planetas e você quer ver o planeta ficar vermelho só fazer isso aqui ó qual que é o nome do eu acho que é a vila velha 3 cadê as baterias tá pedindo bateria em algum outro lugar além daqui deixa eu olhar na lista aqui não é possível só toma cuidado na hora que você for vir porque vai estar aqui já tá tudo terminado de novo demanda local remote supply tá certo agora é só produzir bateria quanto mais bateria produzir melhor ó cada vez os rod de deutério tão produzindo mais energia aqui ó só manter assim até a gente estabilizar a produção de bateria a gente tinha mais bateria não tinha onde é que tá as baterias em é verdade mano acho que o brotinho e o viado falou que era o primeiro a chegar no chão já pegou todas o brotinho falou que era o primeiro a chegar lá tem um buraco negro e um estrela de neutrons do sistema só falta motor azul para continuar a produção de deutério opa chegou bateria aqui diminui um pouco o banco de deutério não deixa assim tá bom eu tava cuidado a gente vai chegar bem do lado do e vamos ver aqui que eu quero faltando um ano luz acabou meu bateria a missão não tinha e o manual só aí cara mas eu acho que o Marcelo não consegue chegar em vila velha não salta aí lhe você gasta metade da energia a sua metade usando o rod borrifado três e eu fui bonitinho com carga cheia e não chegou não sei não manja vocês não manja da viagem é que vila velha tá muito mais longe do que os outros planetas aí que vocês estão essa essa daqui eu não sei quem ligou tá mas não era para ligar isso aqui e isso aqui é produção de nave isso aqui não é para ligar a gente tá com boca nave já não tá não é nave a combate a nave de combate aí é tudo já desliguei essas aqui foi o que fiz eu faço coisas mais úteis só que não essas armas brilhando aí que matam todo mundo os três cada munição dela também fez cacete eu perdi um negócio aqui do o planeta voltou a ficar azul já tá vindo tá meio de ferro mas eu queria saber é que tá com esteira branca coisa que falta esteira boa mas a torre aí tá cheia e tá tudo com 5k não tá mais pegando o ferro só que aqui não tem um arco mas o arco vem daqui entendeu as coisas vão pegar daqui é sem motor azul não vai rolar bateria tem que ter um arco nos dois né aí para ter motor azul precisa do ferro e sempre para ter ferro se deu arco aqui é não eu acho que ela saindo daqui mas mas pensa aí tem que sair vir e voltar eu só saio e vou aí volta voltar não tem pressa que voltar vai tá vazia e eu próximo a carga na coisa até ela voltar vai ter mano a gente tinha muita bateria tá errado e tinha muita bater agora tá vindo 84 beleza mas a gente a gente é mais de 500 bateria e está configurada com baixa energia não tá salvo tipo Thiago é 10 na verdade carrega 500 uma ida vai cinco mil recursos o tempo para voltar é o tempo para carregar o circuito de novo a produção de Warp tá ok tá boa tá incessante a produção de Warp tá beleza porque tem tem bastante lente tá tranquilo a produção de Warp tá de boa problema são as chapas de ferro que não estão sendo produzidas né é e os estatores e o resto tá dá uma olhada Olá Olá amigo você é um amigo do arco e não tá entregando para lugar nenhum ela tá parado para trazer para cá não tá não tá tá funcionando e não é essa aqui onde eu tô era tirando da nave eu acho que você deletou a esteira tava tirando da montadora o que que você tá falando Tiago aqui aonde eu tô aqui não tomou eu tô no lugar eu vou lá nesse outro lado eu vou limpar aí o que que você tá falando tirando da não tem esteira tirando da da montadora tá falando deixa eu achar só a produção de Warp aqui hoje aonde eu tô me mexe no mapa aí o problema foi destruído vocês estão estratégico né Qual que é o problema Tiago não tem nada tirando da máquina a máquina tá cheia tá vendo acho melhor você rever seus conselhos Ah pra mim tá bugado ó tadinho deixa eu tá bugado mesmo o dó tá tá bugado deixa eu relogar pra ver o servidor aí que foi comprado na o dó desse pedido é que esse não é o bala Cláudio né Ô Mike tá pedindo quantas só dúvida tá pedindo quantas quantos Warp tá pedindo aí eu acho uns 200 não é 100 mano é o mínimo é 100 200 tá maluco às vezes a voz do baladinho é muito alta agora tá muito baixo sério não tá normal para mim tá normal eu tô vendo eu vendo as lives o meu áudio assim lamentável às vezes eu deixo tudo 110 aqui e eu não posso escuto cara quando eu tiver assim se me avisa daí é o meu microfone problema daí eu tava misturado diminuir potei para 70 ficou bom só que agora não escutei e não deixa isso aí por cento se tiver ruim eu mesmo não botei 100 aqui tá gente vamos começar a produção de matriz verde agora já dá né já meio que estabilizou lá no negócio só tá usando a mineradora nova não né não tem que terminar essa pesquisa usar não já cola aí mas ela é coisa verde não já tem já não tem é os itens que fazem ela gente não tô sendo produzidos ainda tá tudo com um tá tudo com um bagulho tá chegando o arpa aí sim então tá dando o chip ai mano tava tudo sem o nossa tava parada aqui a produção em 10 mil chip laranja então tá voltando só aqui negócio agora deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a produção do ferro deixa eu tirar isso aqui agora vai fazer um farm da da raiva não né não porque a gente fez e ficou sem energia o plano agora é cristão aí vizinho dele fazendo aí é um perto do do polo do como é que a extração lá eu vou levar mais mais bagulho para também que eu coloquei na verdade tá com a terceira torre de minério todas estão cheia beleza cheia estratégico é o planeta da base não não falta nada não mas eu sou o marcelo da tudo aqui é só montar é que nem 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 é